Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas desse smartphone aqui da Xiaomi, o Poco M3 E pra você que ainda não garantiu seu smartphone novo, não esquece que aí na descrição Eu vou deixar alguns links pra você estar economizando na hora de fazer a sua compra Mas antes, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal Você sabia que quando você desce desse lado é o seu centro de controle e desse lado é o seu centro de notificações Mas provavelmente você não sabia que apenas você arrastando para o lado você consegue estar acessando os dois Sem precisar puxar primeiro desse lado e depois desse lado Você só puxa em qualquer um dos lados e arrasta Você sabia que quando você não quer mais receber algum tipo de notificação Você aperta e pressiona ela e aqui vai te aparecer três opções A permitir a soneca, que é que você vai limitar a quantidade de tempo que você vai ficar sem receber essa notificação E se você clicar aqui em mais, vai te aparecer muitas outras opções Que você pode estar aqui como mostrar notificações, você pode estar clicando aqui e não vai mostrar mais essa notificação pra você E aqui outras opções também como permitir emblemas de notificação Permitir notificação flutuante, permitir notificação na tela de bloqueio Permitir reproduzir sons e permitir vibração Você sabia que no seu Xiaomi dá pra você criar atalhos na sua tela inicial? Você pressiona a sua tela inicial, clica nessa opção aqui E aqui vão estar vários atalhos que dá pra você estar colocando Atalho como os do seu Spotify Você também pode estar colocando atalhos da sua Netflix Aberto no seu filme preferido E você pode estar criando atalhos do TikTok O seu smartphone vai mostrar atalhos de acordo com os aplicativos que você tem instalado aí E ajuda muito, porque você também pode estar deixando atalhos das suas anotações E assim, facilitando também o uso do seu smartphone do dia a dia Deixando assim seus lembretes na sua tela inicial Você sabia que quando você vai ajustar o seu volume Você clica nesses três pontinhos Você pode estar colocando a quantidade de tempo que você quer que fique ele no silencioso Olha só que legal E você também pode estar colocando a quantidade de tempo que você quer que ele fique em não perturbe Bem legal, né? E o mais legal é que ele vai parar sozinho Porque ele fica num cronômetro aqui Contando o tempo que você deixou Gostou dessas dicas? Se gostou, não esquece de deixar aquele like E se inscrever no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida E até o próximo vídeo